Música Padre José Mussoi da paróquia Jesus Bom Pastor foi assaltado em sua residência no início da noite da quinta-feira O padre José Mussoi, paroco da paróquia Jesus Bom Pastor de Farroupilha, foi assaltado no início da noite da quinta-feira Quando se preparava para sair de casa e passar a noite com a sua mãe que está hospitalizada na cidade de Caxias do Sul Ao retirar o seu veículo fusca da garagem, o sacerdote foi surpreendido por três assaltantes Eles renderam o padre e o levaram para dentro de casa, exigindo dinheiro O padre José Mussoi relata que os assaltantes amarraram suas mãos e seus pés e que no final da ação Foi trancado no banheiro da residência da paróquia situada no bairro Santo Antônio De acordo com o sacerdote, os assaltantes reviraram toda a sua casa e levaram o veículo da paróquia Enquanto que o fusca não foi levado na ação Alguns pequenos valores em dinheiro de ofertas de fiéis também foram levados pelos assaltantes O padre não foi machucado, mas foi ameaçado de morte durante a ação A Polícia Civil de Farroupilha está investigando o caso De acordo com o delegado Rodrigo Morale, não há semelhança desse crime com outros já ocorridos no município Na manhã da sexta-feira, a equipe da Polícia Civil fez uma perícia na casa paroquial da paróquia Jesus Bom Pastor No bairro Santo Antônio Olha, até o padre sendo vítima de assalto aqui no município de Farroupilha A situação é complicada para todos, a segurança pública está cada vez mais difícil Portanto, nós também precisamos ter medidas de segurança Muito cuidado e muita atenção